Ô filho, fala corno! Opa, fala pai! O que que significa mais TRD? Eu não sei o que que significa, eu preciso que você me ajude aqui, mais tarde! Não pode se pedir mais nada então, tudo tem que deixar pra mais tarde! Calma pai! Calma o caramba, tudo que eu peço pra você... Ai, mais tarde! Mas quando você quer que recarregue Dima e Robux pra você, tem que ser na hora, né? Pai, eu tô tentando te ajudar! Ah, tô vendo mesmo que tá querendo me ajudar! Que viagem é essa, véi? Eu vou tentar me acalmar, mas você também me ajuda caramba! Eu só quero que você me responde qual é o significado de mais TRD! Você pode me ajudar? Mais tarde!